Hoje nós precisamos de dinheiro novo, para isso que quando nós chegamos à conclusão que esse dinheiro novo não ia sair por aqui da prefeitura, pelo menos por enquanto até agora, nós não tivemos nenhum sinal positivo que possa vir, pode até vir ainda, mas nós chegamos a um diagnóstico que dificilmente esse dinheiro novo sairia pela prefeitura, nós tomamos as seguintes atitudes de irmos à Brasília, e nós fomos à Brasília, e o ministro general Santos Cruz, que já nos conhece há algum tempo, ele nos recebeu, mesmo sem ter agenda, nos recebeu, repassamos para ele o que estava acontecendo com a Santa Casa e essa necessidade de dinheiro novo, e as mudanças que nós estávamos implantando aqui, e por ele nos conhecer, conhecer o nosso perfil, confiar no nosso trabalho, ele ligou diretamente para o ministro da saúde, e o ministro da saúde nos recebeu, nos passou um sermão sobre a administração, e explicamos para o ministro da saúde essas mudanças também que estão, que estão sendo feitas aqui na Santa Casa, reduzindo, fazendo as demissões dos altos salários, suspendemos as gratificações, a folha de salário, quando eu cheguei aqui era de quase um milhão e meio, e hoje nós já estamos, já reduzindo 250 mil dessa folha, queremos chegar em torno de um milhão e cem.